E quando a gente vai estudar a vida de Jesus, eu te pergunto, o que Jesus fez em Belém de importante? Você vai falar, nada pastor, só nasceu, fez mais nada, em Cafarnaum Ele curou, em Samaria Ele salvou a Samaritana, em Betânia Ele ressuscitou Lázaro, em Gadara Ele libertou o endemoniado, em Jerusalém Ele enfrentou os poderosos, no Calvário Ele morreu, e em Belém, nada, só nasceu, por quê? Porque estava escrito, então o nascimento de Jesus, primeira coisa, foi planejado no céu e executado na terra, não foi apenas uma espera de nove meses, como qualquer mãe, ou sete, como alguns mais apressadinhos, o nascimento de Jesus não foi uma espera só de nove meses, foi uma espera de séculos, milênios, eternidade, porque a gente não consegue medir a eternidade, a única medida que eu tenho da eternidade é o tempo que nunca passa, e esse menino, um dos apelidos, me permite usar essa expressão apelidos, para ficar mais fácil o seu entendimento, um dos apelidos dele, um dos nomes, um dos apelidos dele é, o pai da eternidade, como é que pode uma criança nascer com esse nome, que nome? O pai do tempo, que tempo? O tempo que nunca passa, o ontem? Não, o hoje? Também não, o futuro? Também não, porque para ele não tem, nem passado, nem presente, nem futuro, para ele, o tempo é um só, ele é o tempo, oh meu Deus, não foi uma espera só de nove meses, foi uma espera de eternidade, porque a Bíblia diz assim, antes da fundação do mundo, no plano de Deus, na onisciência de Deus, na presciência de Deus, ele havia planejado, eu tenho uma palavra para o teu coração, essa noite, gostaria de recebê-la? Se esse Deus, foi capaz de planejar, de eternidade a eternidade, de geração a geração, de tempo a tempo, o nascimento de seu filho, a chegada de seu filho, você não acha que esse Deus, é capaz de planejar, algo lindo para a sua história, algo lindo para a sua vida? Eu tenho uma boa notícia para você, essa noite, a notícia é, Deus continua sendo planejador, Ele tem um plano a teu respeito, Ele tem algo planejado para você, tem algo sendo planejado por tua vida, agora mesmo no céu, tem algo que foi planejado por tua vida, antes mesmo de você nascer, você não está no mundo por acaso, você não está sentado nesse banco por acaso, você não está batendo ombro com ombro com essa pessoa que está do teu lado, por acaso, há um plano, um Deus que faz planos eternos, Ele está de olho em você, na noite desse dia.